Caralho! A tua é uma... A tua é minha pele É É uma dessa pra vender Quanto? Quanto? Um amigo meu fotógrafo Eu falo com um amigo meu fotógrafo Mas tu devia tirar Entrar na fotografia também Não! O patrocinador aqui faz tudo Mas aqui é profissional Não, mas pra ser profissional Você vai abrir a placa de publicidade Aí eu vou tá dizendo Aí eu não quero nada disso não Agora assim pode até cair Caralho O negócio principal Com o assílio Com qualquer bagagem Futebol e novela rica Futebol e show Olha aí a malhação aí Essa é fera Aí é fera meu irmão Show Muita saúde Travado e cortado Tá se espelhando em mim ele Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Meu Deus Que legal Que legal Que legal E aí